Então, boa tarde aí, sétimo ano B. Vamos começar aí a nossa aulinha de hoje. Na continuação da correção das nossas atividades do capítulo 6, nós paramos ali na página 18 da apostila, ok? Na questão número 4. Eu vou estar compartilhando com vocês a tela para nós fazermos a correção. Terminando a correção da apostila, nós vamos fazer a correção das atividades suplementares, ok? Então, vamos lá. Nós estamos falando aí o conteúdo é referente ao nível de organização, né? Deixa eu ver se eu abri um pouquinho mais. Então, vamos aí. Antônio, você que está aí com a câmera desbloqueada, abre o seu áudio para mim, por favor. Vê se consegue. Aí, Antônio, beleza. Nós temos ali na questão número 4, Antônio, o seguinte. Ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada e o que ela faz no seu lugar onde vive, estudamos... Estamos, perdão, informando respectivamente o seu... O que você acha? Habitat e nicho ecológico. Oi? Habitat e nicho ecológico. Isso, a letra D, né? Beleza. A letra D, continuando comigo aí, é número 5. Os estudos sobre biodiversidade consideram diferentes níveis de organização dos seres vivos. Alguns deles estão descritos a seguir. Analise as descrições e determine a qual nível de organização cada uma delas se refere. Primeiro aí, conjunto de todos os seres vivos e diferentes espécies que habitam determinada área. Quem que você acha que é aí? Uma comunidade. Isso. Conjunto de todos os ambientes da Terra em que há seres vivos, os quais interagem entre si e com os fatores abióticos. Em que há seres vivos, é a biosfera. Isso, exatamente. O terceiro aí, conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em determinada área geográfica. É a população. Isso. Conjunto de componentes bióticos e abióticos de determinada região, incluindo as interações que nela ocorrem. Ecossistema. Exatamente, Antônio. Deixa eu ver se tem mais alguém de câmera aberta. Não, eu continuo com você. Vou continuar com você, Antônio. A número seis. O Antilopia bocermani é um pássaro caracterizado por apresentar hábitos diurnos e tem uma dieta baseada no consumo de pequenos frutos e alguns insetos. Na época da reprodução, as fêmeas constroem os ninhos próximo ao curso de água e põem apenas dois ovos. Deixa eu só admitir a Ana Júlia aqui. Essa pequena ave é popularmente conhecida como soldadinho do Arari, justamente por ser encontrada naturalmente na Chapada do Arari, que é a formação geográfica localizada no sul do estado do Ceará. Deixa eu só admitir o pessoal que está na sala de espérito. Aí vem a pergunta, Antônio. Com base nessas informações aí, a letra A. Qual que é o habitat do soldadinho do Arari? A Chapada do Arari, no sul do Ceará. Isso mesmo. E a letra B. Qual que é o nicho ecológico dessa espécie de ave? A espécie come pequenos frutos e alguns insetos. As fêmeas põem dois ovos próximos a cursos de água. Exatamente. Muito bem. Tem alguma dúvida até aí? Não? Alguém que está com a câmera fechada aí tem alguma dúvida? Precisa se manifestar no chat aí, ok? Número 7, Antônio. Os seres humanos estão espalhados pelos mais diversos ambientes, levando em conta as definições do habitat e nicho ecológico. Como você explicaria o fato de praticamente todo o ambiente terrestre servir de habitat aos seres humanos? Como que você colocaria aí? O ser humano, ele é capaz de suportar variações de temperaturas e outros fatores abióticos. E também é onívoro, podendo comer diversos tipos de alimentos, dos mais variados tipos de localização. Exatamente. E nós temos que levar também em consideração a nossa capacidade de adaptação em qualquer meio, em qualquer temperatura, em qualquer ambiente. O ser humano, entre todas as espécies, é a mais adaptável do mundo, né? Então, a gente leva em consideração a nossa grande capacidade de adaptação no meio onde nós estamos inseridos. Por isso que nós encontramos algumas comunidades pequenas, mas encontramos algumas comunidades em lugares onde as temperaturas são altíssimas e onde as temperaturas também são baixíssimas, né? Porque o ser humano, ele consegue se adaptar. Muito boa a tua resposta aí, viu, Antônio? Gostei. Lá na número 8, Antônio, vou continuar com você, tá? Na número 8, ali na página 19, está falando assim. Para analisar as seguintes assertivas a respeito das informações do mapa que nós temos aí em relação ao nível de biodiversidade, certo? Eu não estou olhando para a apostila que está aí de modo digital porque eu não enxergo, tá, galera? Fica embaçado, eu não consigo aumentar essa parte. E julgar como verdadeiras ou falsas. Em seguida, caso haja alguma afirmativa incorreta, a gente tem que explicar o porquê que você julgou assim, ok? A primeira, letra A. Entre os países da América do Norte, o Canadá é o que apresenta maior biodiversidade? Falso. Por quê? Falso porque até os Estados Unidos possuem mais que ele, assim como o México. Exatamente. Ou seja, ele não tem uma grande diversidade, ele tem uma baixa diversidade, né? A letra B. Brasil, Peru e Bolívia são exemplos de países sul-americanos com grande biodiversidade? Verdadeiro. Verdadeiro. A letra C. As regiões mais próximas da linha do Equador apresentam menor biodiversidade? Falso. Alguns, na verdade, a maioria possui uma grande biodiversidade. Isso mesmo. Que passam pela linha do Equador. Exatamente. A sua resposta aí, a sua assertiva. A letra D. Há regiões com baixa biodiversidade, tanto no Polo Norte como no Polo Sul? Sim. Verdadeiro. Muito bem. O norte do continente africano apresenta baixa biodiversidade? Verdadeiro. Verdadeiro, Antônio. Muito bem. E a número 9 aí, né? Concluindo aí as nossas questões e o capítulo 6 da apostila, de acordo com o que foi abordado sobre biodiversidade neste capítulo, que fatores provavelmente foram considerados para construção do mapa anterior? O que você acha aí, analisando o mapa e dentro do que a gente estudou, o que foi considerado aí para a construção? Perdão. Para a universidade. Tá. Cada ecossistema, fatores abióticos e bióticos, caracterizando bacias hidrográficas, tipo de vegetação, ou seja, caracterizando a paisagem e os ecossistemas. Isso mesmo. Tanto como a calma e o flora. Isso. E tem que levar em consideração também a população que vive dentro daquele ecossistema ali. Beleza? Então, a gente concluiu aí, galerinha. Graças a Deus, concluímos aí a apostila, o capítulo 6. Agora, eu quero que vocês peguem o livro de atividades suplementares para nós corrigirmos as questões e assim fecharmos o nosso capítulo 6 com chave de ouro, onde todas as questões vão estar aí corrigidas. Eu vou estar aqui descompartilhando essa tela. O que eu vou compartilhar agora é a tela com o gabarito das questões do capítulo 6 em relação às atividades suplementares. Por quê? Porque atividades suplementares, ela vem em branco para nós, certo? Então, eu vou estar aí compartilhando. Já que vocês estão de câmeras fechadinhas, não querem se tornar aí visíveis para mim, eu vou continuar pegando aqui o Antônio para participar. Caso alguém queira participar, se manifeste aí. Eu não posso adivinhar que queira participar. Então, aí, pegando atividades suplementares, galerinha, tá? Do capítulo 6, eu vou iniciar aí com o Antônio. Posso continuar com você, Antônio? Ou você não quer? Posso? Pode. Pode. Beleza, Antônio. Então, vamos lá, ó. Os seres... Perdão, Os Seres Vivos e o Ambiente, que seria o título, né? A número 1 aí tá falando que o Luiz Gonzaga, que nasceu em 1912 e veio a falecer em 1989, foi o famoso músico brasileiro que contribuiu para popularizar a cultura nordestina por meio de suas canções. Muitas de suas músicas abordam as dificuldades vividas pelo sertanejo. Uma dessas célebres canções é a Asa Branca, feita em parceria com Humberto Teixeira, da qual é produzido um trecho a seguir. Que braseiro, que fornaia, né? Nem pede plantação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. É um trecho da música aí, então, da Asa Branca, composta por Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Com base nessa letra e seus conhecimentos já adquiridos, né? Sobre as condições naturais do sertão, que é uma região extremamente seca, pouca chuva, né? Nós temos que responder aí. A letra A. O que se pode concluir sobre o clima e a vegetação encontrados no local descrito? O clima e a vegetação são fatores abióticos não muito favoráveis na região nordestina. Exatamente, Antônio. Onde eu posso falar que, dentro da vegetação, é uma vegetação escassa, onde o clima possui ali altas temperaturas. E a gente pode levar em consideração também um fator que é muito importante dentro do sertão, a estiagem. O que é estiagem? Estiagem seria a pauta de chuva, né? Eles passam ali no sertão por longos períodos de chuva, o que leva a uma mortandade de animais muito grande, né? E também a dificuldade de se colocar ali uma cultura onde possa ser ali conduzida frente à falta ou à estiagem de água. Porque os pontos de água, de captação de água, são distantes também, dependendo do local onde acontece isso. Na letra B, ele fala assim, Antônio. Na canção estão implícitos fatores abióticos que interferem nas condições de vida do sertanejo. Exemplifique-os utilizando trechos da canção. O que você colocou aí, Antônio? Eu coloquei o primeiro verso, que faz uma referência ao clima. O segundo verso também um pouco ao clima. E, não, o segundo não, o terceiro. E o quarto também, um pouquinho. Isso. Seria aí, por falta d'água, né? A falta d'água seria a falta de chuva, né? E em relação ao braseiro que ele fala, relacionado ao clima também, um clima muito quente, né? Então, assim, o clima quente e seco, como está colocado aí lá. Não sei se vocês conhecem, se alguém já teve a oportunidade de ir no sertão nordestino. É uma região muito seca. Se a gente acha que aqui a gente passa por períodos de seca, vocês imaginam você passar por períodos de dois, três anos sem chuva, né? Já foi registrado aí um período de dois anos e nove meses sem cair uma gota d'água lá. Existem dados mais antigos de estiagem muito mais longas, né? Então, fica meio inviável a criação de alguma cultura, alguma plantação ou animais. Mesmo assim, né? O sertanejo é dado como um povo muito lutador, muito persistente em permanecer naquele tipo de região onde não temos muito ali fatores abióticos que venham a contribuir para uma qualidade de vida maior. Muito bem, Antônio. Agora a gente vai fazer a leitura aí do texto, do número dois. Alguns de vocês que estão com a câmera fechada gostariam de participar, de fazer a leitura do texto. Quem está aí poderia se manifestar. Vamos, gente, participar. Mariana está de câmera aberta. Vou pegar você, Mari. Vamos fazer a leitura? Desbloqueia seu... Não, Mari. Então, você vai me responder. Pode ser? Eu leio e você responde. Pode ser? Beleza, Mari. Em 5 de novembro de 2015, 34 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro jorraram do complexo de mineração operada pela Samarco e percorreram 55 quilômetros do rio Gualaxo, no norte do norte, e outros 22 quilômetros do rio do Carmo, até desaguarem no rio Doce. No total, a lama percorreu 663 quilômetros até entrar no mar, no município de Regência, no Espírito Santo. Ainda não é possível mensurar completamente a dimensão do impacto na natureza, porque boa parte da lama continua nas margens e na calha do rio. Dizem especialistas consultados pela BBC Brasil, e ainda a parte dos rejeitos que chegou ao oceano continuam sendo carregadas pelas correntes marítimas. A equipe também monitora, em expedições periódicas, a fauna do alto do rio Doce, mais próxima do local do desastre. A tragédia dizimou todas as 26 espécies de peixe, dizimou quer dizer matou, tá gente? De peixes que habitavam aquele trecho, diz Ferreira. Praticamente todos os peixes morreram durante a avalanche. Mais de um ano depois, em janeiro de 2017, apenas o lombari estava de volta. Passados alguns meses, o número de espécies subiu para quatro, provavelmente trazidos por outros afluentes. Então, aí é um textinho sobre um desastre ecológico que aconteceu numa represa de mineração, que a gente sabe que foi ali em Santa Mariana. Santa Mariana, acho que foi. Neste texto é possível perceber como fatores, o que a gente pode perceber como fatores aí, Mariana? O que a gente pode colocar aí, os fatores bióticos e abióticos aí? O que você achou analisando esse texto? Mariana, está com o áudio bloqueado. Isso, Mariana. Eu acho que os fatores são abióticos. Não estou te escutando, Mari. Os fatores são abióticos? Abióticos. Quais seriam os fatores abióticos? Ou o fator abiótico que você constatou aí dentro do texto? É a B, Mariana. Está certo. Abióticos podem interferir no equilíbrio de um ecossistema. No caso, foi os rejeitos de mineração que contribuíram para afetar diretamente o meio ambiente, causando um desastre muito grande. Obrigada pela sua participação, Mariana. Fechou a câmera já. Antônio, você está aí? Alguém mais? Antônio! Vou pegar o C. Vamos ler o 3 aí, Antônio. Como surgiu a atmosfera, Antônio? Você já deve ter feito aí a leitura deste texto, que ele explica que surgiu em um processo que durou pelo menos 4 bilhões de anos. A prof explicou um pouquinho para vocês a respeito aí do surgimento da atmosfera também. Analisando esse texto aí, Antônio, o que você pode falar para nós? Quais foram os fatores bióticos que foram citados no texto que contribuíram para a formação da atmosfera atual? As bactérias fotossintetizantes que trouxeram o ar respirável ao planeta. Exatamente, Antônio. Muito bem. Número 4 aí. Antônio, você vai continuar comigo na linha. Vamos dizer, na linha, né? No vídeo aí. Sua participação está sendo muito importante para mim. Mosquítulos dos gênios anófiles apresentam hábitos alimentares distintos. Quer dizer que ele tem o hábito só dele. O macho se alimenta da seiva das árvores, enquanto a fêmea tem uma dieta que se baseia em sangue humano, né? No qual ela vai ali e nutrir os ovos. É possível dizer que fêmeas e machos desses mosquitos compartilham o mesmo nicho ecológico? Não. Em relação à alimentação, eles são diferentes por terem alimentos diferentes. Mas quanto à reprodução, eles são iguais por serem da mesma espécie. Isso, é exatamente essa distinção que tem que ser feita mesmo. Certinho, meu anjo. Vamos para a atividade seguinte. Número 5. Eu tenho ali um texto, né? Para a gente poder preencher algumas lacunas que faltam ali no texto, né? Na questão número 5. A respeito do peixe-leão, que é uma espécie invasora do índubra pacífica, que se espalhou pelo Caribe ao longo dos últimos 20 anos, causando sérios donos à biodiversidade nativa dos recifres do coral daquela região. Ele é um predador voraz, que come tudo que encontra pela frente e se multiplica numa velocidade espantosa. Um pouco tempo, torna-se peixe dominante do ecossistema, em detrimento de todas as outras espécies que habitam os recifres. Tanto que, em muitos recifres de coral do Caribe, hoje, a única coisa que você encontra é o peixe-leão. Os outros peixes nativos do ecossistema tiveram o quê aí? Tiveram suas populações... Drasticamente... Reduzidas. Ou desaparecem por completo e devorados por ele. Como ele come de tudo, ele come, inclusive, os peixes menores que ele, que estão ali habitando ou coexistindo com ele dentro daquele coral. Levando, assim, a desaparecimento total de várias espécies do mesmo ambiente. A número 6, aí, ele fala assim, ó, leia as afirmativas a seguir e classifique as em verdadeiras ou falsas e, em seguida, reescreva as falsas, né? Deixa eu baixar, porque vai que alguém tá copiando aí, né? A letra A. Pode-se observar a biodiversidade nos vários níveis em que os seres vivos são organizados? Eu coloquei verdadeiro. Exatamente. As espécies que compõem a fauna e a flora de um ecossistema desempenham ali algum papel e o que caracteriza ser o nicho ecológico? Verdadeiro. Isso. É possível haver indivíduos de uma mesma espécie convivendo em nichos diferentes? Professor, essa daí eu devia um pouco consideração A4 lá, que falou dos musquitos lá. Exatamente. Por isso eu coloquei verdadeiro. Certinho. E a letra D. A biodiversidade independente da variabilidade das espécies disponíveis em um ecossistema? É falso. Na D eu só troquei a palavra independe por depende. É, exatamente isso mesmo. Muito bem, seu Antônio. Tô vendo que vai tirar 10 de novo, né? Cascavéis costumam se alimentar de pequenos animais. Cascavéis é cova, para quem não lembra aí, hein? Se essas serpentes forem intensamente caçadas por fazendeiros locais, sua população decrescerá, ocasionando um aumento populacional de soedores. Se estes forem, por exemplo, ratos, sua proliferação prejudicará plantações locais, pois eles atuarão como pradas. No exemplo em questão, a caça das cascavéis demonstra como uma alteração de uma... População pode interferir na comunidade como um todo. Exatamente. Aí eu levo em consideração a história do sapo. Se nós formos ver, a gente tem um aumento... A gente não, né? Nós temos aí percebido um aumento bem considerável... Vou falar em mais. A 8 e a 9 tá aqui, galera. Bem considerável da população de mosquitos. Por quê? Se nós formos levar em consideração os predadores de mosquitos, um dos maiores predadores de mosquitos seriam os sapos, rãs e pererecas. E eles, muitas espécies dessas aí, estão na lista de extinção. O que faz aumentar? Faz haver aquele desequilíbrio, aumentando a população de mosquitos, por quê? Não tem um predador suficiente para que haja um equilíbrio entre essas populações. Fazendo com que haja um aumento dramaticamente que a gente tem vivido hoje em dia. Levando em consideração aí o aumento de doenças como zika, dengue. Porque nós não temos predadores suficientes para combater esse tipo de aumento da população de mosquitos, tá? A gente tem que falar aqui no aumento de mosquitos como um todo. Ah, prof, mas minha mãe falou que lagartixa come mosquito. Come. Só que lagartixa está quase entrando na lista de extinção também. Houve uma diminuição bem drástica da população de lagartixa e todas as espécies existentes de lagartixa também. Então, isso causa um desequilíbrio em alguma parte da população, né? Em alguma ligação que nós podemos ver dentro do ecossistema, são afetados. O que causa esse desequilíbrio pode levar aí a atingir até a espécie humana, como a gente tem percebido com o apronto aí, né? Das doenças que vêm causadas por esse tipo de mosquito. Então, esse levantamento, esse dado, a gente tem que levar em consideração todo o ambiente. Tanto os fatores bióticos e abióticos podem interferir em uma população, para ela diminuir ou aumentar, né? E aí tem que fazer estudos para ver se isso está sendo bom ou ruim, tá? Leia o texto a seguir. Nós temos um... Eu não vou ler porque senão não vai dar tempo da gente concluir, tá bom, gente? Temos um textinho aí. Antônio, se a espécie de mesossauro ainda existisse na África e na América do Sul, seria possível dizer que no mundo haveria... Pelo menos duas populações desse réptil. Exatamente, Antônio. Então, áreas diferentes, né? Apesar de uma mesma espécie. É porque ela ia coexistir de forma bem diversificada nos dois hemisférios, né? A gente teria ali uma separação entre os oceanos, então poderia ter as duas populações. A número 9, Antônio. Quando falamos de biodiversidade, devemos considerar, entre outros fatores, a riqueza e a abundância de espécies em uma região. Explique o que são riqueza e abundância. A riqueza é o número de espécies em uma determinada área e a abundância é o número de indivíduos de cada espécie em uma determinada região. Exatamente. E a número 10, você tinha que definir para mim aí, né? Diferenciando, eu vou subir porque vai que tem gente querendo copiar. Diferenciar aí o habitat do nicho ecológico, Antônio. A gente já tinha falado a respeito disso lá na postiva um pouquinho, né? Em algumas questões. Mas pode estar colocando aqui a diferença entre um e o outro. Habitat é o lugar onde uma espécie vive, pois encontram as condições necessárias. O nicho ecológico é o papel desempenhado por uma espécie no ambiente. Está relacionado ao modo de alimentação e reprodução da espécie. Exatamente. Olha que maravilha, Antônio. Muito obrigada pela sua participação. Está sendo muito valiosa a sua participação, viu? Eu vou aqui só descompartilhar essa tela para a gente fazer o fechamento, ok, galerinha? Então, aqui nós conseguimos concluir com o êxito todo o nosso capítulo 6, com correções das atividades, explanação do conteúdo e ainda corrigindo todas as nossas atividades suplementares. Agora vem a minha dúvida. Vocês têm dúvida? Quais seriam as dúvidas de vocês? Podem mandar as perguntas que eu estou aqui para explicar. Tem alguma dúvida em relação a alguma questão? Quer que... Ah, prof, volta ali, compartilha a tela, por favor, de novo, das atividades programadas, das atividades suplementares. Eu não consegui copiar tudo, não consegui responder. Pode colocar aí, gente. Estou à disposição de vocês. Professora, não só os homens podem causar extinção, né? Até os animais podem acabar com a espécie um do outro, não é? Sim, que é o caso daquele do peixe leão. Ele acaba, onde ele está inserido, ele acaba com a população de peixes e crustáceos menores do que ele. Porque ele come de uma tamanha velocidade que é colocado pelos cientistas. E eu vi uma vez no aquário, ele come assim, ele passa 24 horas comendo, gente, é impressionante. Então, ele devora tudo. Então, ele é um fator biótico que atinge outros fatores bióticos, levando à extinção de uma espécie naquele ecossistema que ele está inserido. Então, é bem complicado. Os mais próximos do topo da cadeia alimentar são os mais influentes quanto à extinção de outras espécies, né? Sim, exatamente. O Daniel falou, eu ainda não decorei, que são fatores abióticos. Clima, vegetação, tá? Tudo que está fazendo parte aí da natureza que não tem vida. Qualquer animal entra em extinção, muda o ecossistema até o mais pequeno, com certeza há influência e mudança do ecossistema onde ele está inserido quando uma espécie deixa de existir. Então, aí uma temperatura também, bem lembrado, Antônio. Então, quando a gente está falando em relação à extinção de uma espécie, a gente tem que levar em consideração aonde ela está inserida, o que vai ser afetado. Quando a gente fala de sapo, eu sempre friso muito no sapo, porque é um bicho inofensivo onde as pessoas matam, às vezes, por divertimento. Eu já vi muitas pessoas matarem sapo, não vou falar que eu nunca fiz porque eu já fui criança e morei no interior, jogava sal em cima, porque os adultos ensinam as crianças a fazer isso. O sapo, a hora que você joga sal em cima dele, ele causa uma desidratação severa, a dor que o sapo sente para nós é incontrolável, viu gente? Mas o bichinho sofre. Então, assim, é desumano fazer isso. Só que você vai estar atingindo de forma direta a população daquele alimento que ele come. Então, vai ter um desequilíbrio. Quando a gente tem um desequilíbrio dentro da natureza, é que vem alguns fenômenos que a gente, entre aspas, pode não entender o que está acontecendo, mas provavelmente é causado por alguma outra adversidade dentro do ecossistema gerado na biosfera. O peixe-leão também come a sua espécie? Não, ele não come a sua espécie. Tá bom? Gente, acabamos aqui o capítulo 6. Semana que vem, aula super legal. Eu já preparei a aula do capítulo 7 em relação à teia e cadeia alimentar. Preparei material bem legal para vocês. Vai estar, assim, bem fácil de visualizar, ok? Vão fazendo as atividades, vão lendo a apostila, adiantando aí. Ah, vou pegar a professora, quero ver ali algum determinado assunto. Vão estudando, estudem, se empenhem naquilo que vocês estão fazendo. Isso é benefício para mim? Não, é benefício para vocês, tá bom? Sentando e estudando, vocês vão colher o louro. O que seria o louro de vocês? As boas notas, isso aí é uma recompensa que vocês vão estar colhendo pelo empenho e desempenho de vocês perante as nossas aulas. Ok, galerinha? Semana que vem nós estaremos aí no capítulo 7, com teias e cadeias alimentares. Um beijão para vocês. Estudem e me questionem. Vou estar aguardando por isso, hein? Se eu não souber, eu deixo para a próxima. Beijo para vocês. Até semana que vem.